No coração do Jardim Europa, em São Paulo, uma casa que te conecta com o futuro. São três andares que demonstram na prática as soluções integradas da SAP. Tem cozinha inteligente, sala de controle, closet, sala de ginástica. Cada ambiente faz você pensar sobre novas possibilidades para o design do negócio. Assim, é SAP House São Paulo, que fica na Rua Alemanha, uma alusão ao país-sede da gigante do software. A casa tem um conceito que se mistura com a própria história da SAP, como explica Gustavo Segre, vice-presidente de marketing da SAP Brasil. O objetivo está muito amarrado com o conceito da casa, que é, junto com a história da SAP, que completa 50 anos, em cocriar com os clientes, lado a lado com eles, resoluções para problemas de hoje e do futuro. E qual é o conceito? O que vocês quiseram demonstrar? Aqui nós demonstramos numa casa, em ambientes reais de uma casa, de gestão, de resolução de problemas, de controle. Então, a casa está misturada com ambientes do dia a dia, do cotidiano de uma pessoa, numa casa totalmente inteligente e sustentável, e também com aplicações de negócios. São sete salas e cômodos com 17 demonstrações tecnológicas. Por meio dos ambientes, é possível observar o que a SAP propõe para melhorar o dia a dia das empresas e da sociedade. Como na cozinha, aqui uma das demonstrações é o abastecimento automático. Uma câmera tira foto do que tem na geladeira. A imagem, então, é analisada para identificar o que precisa ser abastecido. Na cozinha, tem também uma solução de rastreabilidade dos produtos, com uma aplicação apontando a origem dele e como deve ser descartado. Ali fica também uma horta com morangos para mostrar o funcionamento do monitoramento e da manutenção por meios de sensores de temperatura e umidade. São exemplos que podem ser transportados para o varejo ou indústrias de manufatura e agronegócio. Na sala de controle, um organograma fictício da casa mostra o uso na prática dos SuccessFactors. E ali também é possível acompanhar diversos indicadores da casa em uma interface amigável feita com o framework de desenvolvimento SAP Fiori. No caso da casa, ele mostra a iluminação e a bomba da piscina, por exemplo. A SAP House tem ambientes de home office e alguns que demonstram soluções específicas, como é o caso deste aqui, que mostra a gestão da manutenção do chão de fábrica. A casa é uma verdadeira vitrine para encantar clientes. Tem sido muito gratificante. A gente está com essa casa do dia 3 de novembro a 23 de dezembro e temos recebido aqui muitos clientes. Nós temos mais de 80 eventos com os clientes e estão saindo daqui encantados, realmente trazendo os seus problemas e levando as soluções de volta da nossa casa para a casa deles.